Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa TV Falcão Azul. Galera, hoje ministrando a aula com vocês, professor Robson Luiz, nós vamos trabalhar hoje uma aula de localizada, um trabalho de força e resistência muscular. Vocês podem ver aqui o material, eu vou utilizar apenas um par de halter, no caso aqui eu deixei um mais pesado para músculos maiores e um menor para trabalhar braço, músculos menores e a nossa caneleira para trabalhar a força de membros inferiores. Pode usar um colchonete também, a gente vai usar lá para o finalzinho da aula. Legal, bacana? Vamos lá então, vamos comigo aquecer, vamos soltar um pouquinho o corpo, preparar para a nossa aula. Vamos lá, afasta um pouquinho os pés na lateral, inspira, flexiona os joelhos, vai lá em cima, solta o ar, destrava o joelho, vai lá embaixo, inspira, solta o ar, gira os ombros para trás, vai aquecendo o teu corpo, soltando as suas articulações, preparando para o treino, gira para frente. Um T, aí, muito bem, vamos lá, ensina embaixo os braços alternados, vamos aquecer membros inferiores, vamos embora que a aula está bem bacana hoje galera. A gente vai trabalhar o corpo todo, membros inferiores, abdômen superior, bacana? Gira o braço para frente, gira o braço para trás, faz um movimento grande, por cima da sua cabeça e vai até a frente. Vamos repetir mais duas vezes, faz um movimento completo. Aí, só um balanço, balança, vai soltando devagar, boa. Deixa os braços mais soltos, gira o tronco levemente na lateral. Empurra, movimenta teu cotovelo, tua articulação, teu braço, aquece, vambora, vamos preparar. A partir de agora, você já começa lá em cima do braço a sentir o teu sistema cardio. A respiração já começa a ficar um pouquinho mais ofegante. Tudo bem aí? Faz um giro, ó. Vambora. Movimenta bem o teu ombro, faz um movimento de braço grande. Aí, puxa lá atrás, ó, femoral. Movimenta os braços, quanto mais você se movimentar, melhor agora. Prepara bem o corpo. Bora, vambora. Traz o joelho à frente. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, agacha, ó. Agacha, sobe. Agacha e sobe. Vamos mais, ó. Desce dois, sobe dois. Encaixa o bumbum lá atrás, ó. Peso na parte de trás do pé, no calcanhar. Ok? Vambora. Agacha e sobe. Agacha e sobe. Agacha e sobe. Marcha, ó. Marcha, ó. Marcha, ó. Marcha. Solta um pouquinho, respira. Movimenta pernas e braços. Faz uma corridinha de leve, ó. Só na pontinha do pé, vai soltando. Ativa um pouquinho mais aí, aumenta um pouquinho mais a tua frequência. Abdução, ó. Pisa e afasta. Abre a perna na lateral. Quatro, três, dois, um. Vambora, toca a frente. Aí. Solta um pouquinho. Muito bem. Galera, a gente vai iniciar a nossa primeira parte sem o material ainda. A gente vai trabalhar a musculatura em isometria, tá? Contração estática. Então, firma bem o seu pé direito lá no chão, ó. Joelho semi-flexionado. Bacana? Deixa a esquerda livre. A gente vai movimentar os braços, afastando a perna na lateral. Vamos lá, ó. Agacha um pouquinho, ó. Abdução e volta. Abdução e volta. Essa é a perna de sustentação. É ela que tá fazendo força. E a gente movimenta a outra perna e os membros superiores. Continua. Vamos mais oito, ó. Oito e fecha. Sete. Peso total lá na perna direita. Boa! A mesma coisa que eu falei no agachamento. Peso lá no calcanhar, na parte de trás do pé, ó. Leva pra trás. Volta. Não mexe essa perna direita. Deixa ela aí. Deixa queimar a musculatura. Bora! Ups, professor. Já tá começando a aumentar a minha frequência. Mais oito. Mais oito. Tá queimando a coxa. Continua. Toca e volta. Toca e volta. Toca e volta. Atenção. Deixa a perna lá atrás e afunda, ó. Desce. E sobe. Desce dois. Sobe dois. Percebe, ó. Que eu faço o ângulo de noventa graus nos dois joelhos. Aí! O segredo do afundo. Distribui o peso nas duas pernas. Não deixa o peso total nem na perna da frente, nem na perna de trás. Doce. Ok? Vamos lá? Acelera. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Ei! Segura lá embaixo. Fica. Segura, segura, segura. Só 15 segundos. Força. Contrai o glúteo. Contrai a coxa. Abdômen firme. Tronco na linha do quadril. Aê! Caramba, Tietchan. Queimou, hein? Vamos descansar um pouquinho agora a perna direita. Vamos fazer a mesma coisa para o outro lado. Prepara a posição, ó. Abre e fecha. Abre e fecha. Tudo bem aí? Vambora? Vem comigo, vem comigo. Mais oito, mais oito. Oito. Sete. Sente queimar essa perna de apoio. Trabalha firme a musculatura em isometria. Isso. A mesma coisa lá atrás, ó. Vamos, vamos, vamos. Não movimenta a perna. Perna de apoio sempre fixa. Joelho semi-flexionado. Toca e volta. Toca e volta. Nesse momento eu estou com o peso nessa perna da frente. Bora, 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 bora. Mais quatro, mais quatro. Quatro. Três. Dois. Pisou lá atrás, ó. Ajeitou. Desce, dois. Faz o afundo. Esse pé de trás, sempre o calcanhar no alto, tá? Pra você ter mais confortável a flexão desse joelho de trás. Afunda o joelho de trás, ó. Vai lá embaixo e volta. Olha pra frente, mantém sempre a postura. Vamos acelerar? Acelera. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Bora, bora. Três. Sua perna, sua perna. Dois. Isometria. Segura lá embaixo. Vem. Fica. Ai. Quinze segundos. Segura, segura mais um pouquinho. Insiste. Não desiste. É aí que você ganha resistência muscular. É aí que você ganha força muscular. Aê. Caramba. Solta, solta. Tudo bem até aí? Vamos agora colocar a caneleira. Já vamos começar a utilizar os materiais. Vou dar um tempinho aí pra você colocar a caneleira. Você que é mais iniciante, se você não tem a caneleira, tá começando agora, pode fazer só com o peso da sua perna. Você já vai sentir trabalhar bastante a tua resistência muscular. Certo? Quem já treina há mais tempo, é legal utilizar o material. Ok? Vamos usar o peso menor. A gente vai começar em cima com uma elevação lateral, ó. Sobe. E volta. Dois e dois. Bora, bora. Deixa o cotovelo semi-flexionado. Traz o braço até a altura do ombro. Freia descida, ó. Força na subida. Freia descida. Bora. Mais um pouquinho só. Vamos lá, vamos lá. Mais quatro, mais quatro. Quatro. Segura essa descida. Força. Três. A última, a última. Subiu, ó. Subiu. Cresce aqui. Mantenha o cotovelo em 90 graus. Sobe e desce. Sobe e desce. Desenvolve. Sobe e desce. Vambora. Mais dezesseis. Oito. Sete. Força. Deixa queimar esse ombro. Ai. Quatro. Três. Dois. Mais oito. Mais oito. Se precisar, ó. Pode usar o pé antero posterior. Tá? Você vê que você tá jogando as costas pra trás. Sobe o calcanhar desse pé que tá lá atrás. Pra ficar mais confortável. A última, a última. Aê. Desceu o pezinho. Gira os ombros pra trás. Respira. Tudo bem? Lembra da posição que a gente fez no início aí, no aquecimento. Afundo. Posiciona. Palma da mão pra frente, ó. Afunda. E faz o rosca direto junto. Trabalha o seu bíceps. Isso. Boa. Tudo dois e dois, ó. Controla o movimento. Controla a descida. Controla a subida. Mais quatro. Vambora. Mais duas. Mais duas. Mais duas. Segura, ó. Acelera. Só o afundo. Acelera. Vamos fazer 16 movimentos. Quatro. Três. Tem mais? Tem mais, professor? Tem mais dois. Vambora. Respira e vai. Afunda e volta. E aí? E aí? Quatro. Três. Dois. Segura lá embaixo. Só o braço, ó. Oito. Sete. Seis. Exometria de perna. Trabalha o braço. Vem. Bora, 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 bora. Tá começando a chover, hein? Mais dois. Oito. Sete. Seis. Cinco. Só mais quatro. Só mais quatro. Vem junto comigo. Vamos junto. Treina comigo. Treina comigo. Aê. Solta um pouquinho. Solta, solta, solta. Vamos lá, galera. A gente fez a primeira parte. Nós vamos fazer a segunda série da elevação lateral. Depois a gente faz o lado esquerdo, trabalhando o nosso afundo. Membros inferiores. Vamos lá? Prepara o pezinho. Deu uma respirada, ó. Sobe dois. Volta dois. Vambora. Lembra de controlar o movimento. Traz até a altura do ombro e freia a volta. Vamos que tem mais oito movimentos. Segura firme o peso. Elevação lateral, ó. Se você trouxer levemente na diagonal à frente, você isola mais a musculatura de deltóide, de ombro. Controla, vem, ó. Mais aberto. Lembra que é a elevação lateral. Cuidado para não trazer o peso muito à frente, ok? Mais uma, ó. Fecha o lado do lado do ombro, altura do queixo. Sobe e volta. Vamos desenvolver. Lembra da opção, se quiser, antero posterior de pernas, ó. E leva o calcanhar para manter o apoio da sua lombar, da sua coluna. Ativa o abdômen. Continua. Vambora. Lá em cima e volta. Mais. Sobe. Sobe. Professor, acabou? Não. Tem mais oito. Oito. Sete. Seis. Cinco. Bora, 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 bora. Quatro. Vem comigo, vem comigo. Não para, não. Só mais uma, mais uma, mais uma. Aê. Gira os ombros. Caramba. Pegou essa, hein, galera? Ó. Perna esquerda à frente. Prepara a posição do afundo. Palma da mão para frente. Afundo com rosca. Vem, ó. Afunda. E trabalha o seu bíceps. Afunda. Vamos lá. Força. Controla o movimento. Dois e dois. Desce dois. Sobe dois. Repete mais quatro. Tudo bem aí? Segurou, ó. Oito. Sete. Seis. Só a perna. Só a perna agora. Só o afundo. Deixa o braço do lado. Descansa um pouquinho o bíceps. A gente já vai trabalhar ele. Força. Mais oito. Oito. Sete. Seis. Cinco. Bora, bora. Quatro. Três. Dois. Segura lá embaixo. Só rosca. Só braço. Oito. Ai. Sete. Seis. Cinco. Segura. Ativa glúteo. Ativa abdômen. Mantenha a estabilidade do seu corpo. Movimenta só o braço. Oito. Bora, bora. Tá queimando, hein? Só mais quatro. Quatro. Vem, 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 vem. Três. Dois. Um. Aê. Respira. Gira os ombros. Tudo bem, galerinha? Esse foi o nosso primeiro bloco. A gente vai iniciar o segundo bloco agora. Se você tiver uma carga maior, pode utilizar o que é músculo grande. Ok? Legal? Vamos lá, ó. Pesinho na frente. Vou fazer de lado pra vocês observarem melhor. Não deixa os ombros pra frente. Abre o peitoral, ó. Desce até o meio. E volta. Faz o estir. Se precisar, pode semi-flexionar um pouquinho o joelho. Não flexiona muito, tá? Que aí você sai da posição. Vambora, ó. O tronco desce até a linha do quadril. Como se fosse uma mesa ali, retinha a sua coluna. Mais quatro. Mais quatro. Continua. Continua. Boa. Mais duas. A última, ó. Segura lá embaixo. Remada fechada. Pode flexionar um pouquinho mais o joelho. O quadril deixa a coluna retinha. Puxa o pezinho lá na lateral, ó. Puxa. Cotovelo passa raspando o tronco. Mais, mais, mais. Vamos, vamos, vamos. Força. Puxa. Sempre trabalhando a sua respiração. Mais oito, mais oito. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Deixa queimar. Deixa queimar a asinha aí. Dois. A última, a última. Aê. Subiu. Ó, vou fazer meio de lado. Deixa os pés na linha do quadril. Segura firme o peso. Descansa um pouquinho o braço. E vamos trabalhar a panturrilha, vem. Sobe dois. Volta dois. Sobe dois. Volta dois. Sobe dois. Boa. Vamos lá? Continua. Sobe. E volta. Vai lá na pontinha do pé. Cuidado pra não virar, ó. O pé pra fora, tá? Sempre mantenha o alinhamento. Acelera. Vambora. Oito. Sete. Seis. Deixa queimar a panturrilha. Quatro. Três. Dois. Vambora, vambora. Só mais dois. Dois. Oito. Sete. Fixa bem o dedão e o dedinho lá no chão, pra você ter mais equilíbrio. Só mais quatro. Aê, muito bem. Galerinha, nós vamos deixar o pezinho no chão. A gente vai fazer agora simplesmente uma flexão de braço, pra fechar esse segundo bloco. Então, ó, flexão. Você pode fazer com o apoio do joelho, tá? Entrando aqui numa posição de prancha, ó. Encaixa o quadril e o abdômen. Ou sem o apoio do joelho. Bacana? Vamos lá, ó. Os braços bem afastados. Dois e dois, ó. Desce. Sobe. Desce dois. Sobe dois. Ativa bem o abdômen. Vambora. Se eu fizer com o apoio do joelho, a mesma coisa, ó. Cuidado pra não jogar o tronco pra trás, ó. Parece uma pata de aranha aqui, ó. Joga o peito pra cima do seu braço, da sua mão. Vamos acelerar? Acelera, vem. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Mais oito, mais oito. Força. Oito. Sete. Seis. Se cansar, apoia o joelho. Quem é mais iniciante, não tem problema se parar pela metade. Vai ganhando força. Aê. Relaxa um pouquinho o braço. Respira. Aê. Muito bem. Vamos lá, ó. Vamos ficar em pé novamente. A gente vai repetir essa sequência, ok? Nossa segunda série. Pega o haltero, pega o pezinho. Respira. Vamos lá, vamos lá no stiff. Pés na linha do quadril, inclina. Desce. Sobe. Bora. Desce dois. Sobe dois. Lembra de abrir o peitoral, ó. Se precisar, semi-flexiona um pouquinho o joelho. Vamos sempre tentar, mesmo com uma carga mais pesada, sempre manter a qualidade do movimento. Isso é muito importante, galera. Repete mais quatro. Se você perder a qualidade do movimento, significa que alguma coisa está errada. Ou você está usando uma carga acima, está muito cansado, é melhor parar do que continuar, ok? Segura lá embaixo e acelera na remada. Bora. Bora. Preza sempre pela qualidade. Isso. Coluna retinha. Olha lá para o chão, ó. Relaxa a cervical. Traz só o braço. Sabe o movimento do serrote? É o mesmo movimento. Cotovelo passando próximo do tronco, ó. Sempre flexionando em 90 graus. Mais oito, mais oito. Oito. Sete. Seis. Cinco. Puxa, puxa. Lá de baixo, ó. Leva o pezinho lá embaixo. Isso. Só mais uma, só mais uma. Aê. Respira. Falta só dois exercícios para a gente fechar essa primeira, segunda, segundo bloco. Ok? Vambora? Dois e dois. Panturrilha. Sobe dois. Volta dois. Aí acaba, né professor? Não. Eu vou te dar uma pausinha para você tomar água. E a gente vai voltar para o terceiro bloco. Aí sim a gente já vai para a parte final da nossa aula, ok? Vambora? Eleva mais duas. Eleva o calcanhar e volta. Vai lá em cima, vai na pontinha do pé. Acelera dezesseis. Vambora. Oito. Sete. Mantenha o equilíbrio. Força. Não joga o peso para o calcanhar, ó. Sobe. Sobe e volta. Só chega a encostar no chão. Sem transferir o peso. O peso está na pontinha do pé, ó. Mais quatro. Três. Dois. Um. Aê! Soltou o pezinho. Nesse momento eu sinto que já tem uma galera comemorando. Pô, professor, que bacana. Vou fazer flexão de novo. Adoro esse exercício. Sensacional. Vamos lá, ó. Desce dois. Lembra da postura, da posição. Posso fazer aqui, ó. Com apoio do joelho. Quem for bem iniciante, não tem problema você aproximar mais o joelho, tá? Mas deixa o peso do tronco, ó. Em cima do braço. Você vê que dá para todo mundo fazer. Vamos embora? Desce dois. Sobe dois. Desce dois. Acelera dezesseis. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Segura firme o chão aí. Bota força nessa mão também. Bora. A mão é tua base de sustentação na flexão. Contrai teu antebraço. Quatro. Três. Dois. Um. Aê. Respira. Galerinha, seguinte. Vamos tomar aquela água. Hidrata. E a gente volta para o terceiro bloco, ok? O clube ADPM Falcão Azul possui quase 90 anos de dedicação à qualidade de vida. Somos um dos maiores e mais conceituados clubes da cidade de São Paulo, com 30 mil associados. Garantimos infraestrutura completa para esporte e lazer. Pensando em diversão, disponibilizamos quiosque com churrasqueira, piscinas aquecidas, piscina infantil e olímpica, parque aquático. Campos de futebol adulto e infantil, com grama natural e sintética. Quadras de tênis. Basquete, funcional na areia. Vôlei e futevôlei na areia. Temos academia de musculação. E práticas esportivas em coletivos. Aulas de natação, adulto e infantil. Ginástica, dança, luta e circo. Contamos com 60 professores para aulas presenciais e online. Tudo isso distribuído em 36 mil metros quadrados. Totalmente arborizados, com vigilância em todas as entradas. Estacionamento coberto. Área de diversão para as crianças. Se exercitar faz bem, melhore sua saúde e tenha qualidade de vida com a DPM. Temos as melhores condições com taxa única, aulas ilimitadas e estacionamento gratuito. Atendemos online e presencial. Taxa única, 145 reais mensais para associados comuns. Dependentes, 15 reais. Taxa única para militares, 98 e 17 mensais. Dependentes não pagam. Horário de funcionamento, terça a sexta, das 6 às 22 horas. Sábado e domingo, das 6 às 19 horas. Telefone, 2694-9033. Acesse www.adpm.com.br Avenida Condessa Elizabeth de Robiano, número 500, Belém, Marginal Tietê, São Paulo. A DPM Falcão Azul. Um clube completo para você e sua família. Fala galera, e aí? Tomou uma aguinha, hidratou? Vamos para o nosso terceiro bloco? Agora galera, a gente vai utilizar o colchonete, tá? Pode manter as caneleiras, ok? Vamos lá, senta bem na pontinha do seu colchonete, se tiver um tapete, alguma superfície mais confortável para você fazer o exercício. Nós vamos começar, ó, tirando o movimento de braço, só o tronco, reto abdominal. Vem aqui, ó, sobe dois, volta dois. Se alguém tem problema na cervical, sente dor, pode também utilizar a pontinha do dedo, dando um suporte aqui atrás da cabeça, mas não empurra a cabeça para frente, tá? A força é aqui no abdômen. Olha lá para o seu joelho e volta. Olha lá para o seu joelho e volta. Vambora, mais quatro. Sobe dois, volta dois. Isso! Sobe o máximo que você consegue. Aperta bem a musculatura abdominal. Boa, boa. Vai lá em cima. Aí, subiu a perna. Pode deixar o joelho flexionado, quem é mais iniciante, quem é mais avançado lá em cima, ó. Toca o pé e volta. Sustenta o peso da caneleira. Vambora. Sobe e volta. Outra opção mais fácil, ó. Você pode deixar o joelho em 90 graus e bater a mão no joelho. Ok? Vambora? Só mais oito. Vem, 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 vem. Respira. Isso. Quatro. O... Três. Boa, boa, boa. Aê! Abraça o joelho. Essa pegou, hein? Galerinha, deita de lado. Cotovelo na mesma linha do ombro. Opção mais fácil, ó. O joelho de baixo flexionado. Entra na prancha lateral. Quem for mais avançado pode utilizar um pé sobre o outro, tá? Os joelhos estendidos. Cada um sempre busca trabalhar dentro do seu limite. Trabalha a respiração. Trava firme esse abdômen. Braço firme lá no chão. Segura. Quatro. Atenção. Três. Dois. Nós vamos fazer oito balanços com o quadril. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Aê. Já deita desse lado, ó. Apoia. Faz um travesseirinho aqui. Apoia a cabeça no seu braço. Braço de cima. Apoia a frente pra ajudar no equilíbrio. Flexiona o joelho de cima. Perna direita, ó. Empurra. E volta. Empurra o calcanhar lá pro teto. Estende bem o joelho. Volta. Estende bem o joelho. Aê. Vambora. Mais um pouquinho. Tudo bem aí? Tranquilos? Trabalha o glúteo forte. Mais quatro. Mais quatro. Sobe. E volta. Vai lá em cima. Ó o birimbau. Ao som do birimbau aí. Treinando glúteos. Ao som do birimbau. Deixa lá embaixo. Joelho estendido, ó. Acelera. Abdução. Vamos fazer dezesseis movimentos. Mais. Força. Força. Mais oito. Mais oito. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. E um. Aê. Flexionou o joelho. Apoia o cotovelo novamente. Essa perna que você trabalhou. Descansa ela. Deixa ela lá atrás. Perna de baixo. Chapa do pé lá pro teto. Sobe até a altura do joelho, ó. Trabalhando a parte interna da coxa. Bora, ó. Sobe. Dois. Volta dois. Deixa o seu tronco lateralizado. Apoia as duas mãos do mesmo lado. Força. Chapa do pé lá pro teto. Tudo bem aí? Vamos mais uma. E agora, acelera dezesseis. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Mais oito, mais oito, mais oito. Vambora. Vem junto. Força. Força. Quatro. Três. Dois. E um. Aê! Muito bem. Galerinha, deita pro outro lado. A gente vai iniciar novamente com reto abdominal, ok? Respira. Respira. Vai se posicionando, vai preparando a posição, pés apoiados no chão, reto abdominal, ó. Sobe dois. Volta dois. Sobe dois. Lembra das opções? Posso usar meu braço ali atrás da cabeça pra dar um suporte, mas não empurra a cabeça. A força tá aqui, ó. Quer trabalhar a respiração? Solta o ar em cima. Diminui o espaço do seu abdômen. Isso. Esmaga ele como se fosse uma laranja. Como se você estivesse espremendo uma laranja. Aperta. Boa. Aperta. Mais duas. Ai. Aê! Respirou. Opção, ó. Joelho em 90 graus. Ou lá em cima. Vamos atrás da cabeça. Vambora, ó. Toca o pé e volta. Toca o pé e volta. Lembra da opção? Faz o movimento mais baixinho, ó. Não tá conseguindo? Não tá conseguindo? Pés no chão. Toca o joelho e volta. Vambora, vambora. 4, 3, 2, 1. Mais 8, mais 8. 8. Vambora, até a exaustão. Até o finalzinho. Deixar desse abdômen. Aê! Boa! Abraça o joelho. Respira. E aí? Essa pegou, hein? Segunda série sempre é mais fácil, né? Galerinha, deita de lado. Deita de lado. A gente vai apoiar aqui, ó. O cotovelo na linha do ombro. Lembra da prancha lateral? Opção mais fácil, ó. Joelho de baixo flexionado. Ok? Ou um pé sobre o outro. Vambora? Segura. 45 segundos. 45. Se você não conseguir, por problema, tá com problema no ombro, tá doendo, pode fazer aqui, ó. Faz a isometria pra pegar a parte lateral do abdômen. Aí você faz os dois lados iguais. Vamos lá? Oito balanços com o quadril. Firmeza no braço. Oito. Sete. Encosta o quadril lá no chão e volta. Encosta e volta. Encosta e volta. Boa, 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 boa. Aê. Alcanhar lá em cima. Força. Vai lá em cima e volta. Tudo bem aí? Tranquilos? Tranquilo nada. Mais quatro. Força, força. Vamos que tá chegando no final da nossa aula já. Falta pouco agora. Reta final. Mais uma. Estende, ó. Oito. Acelera. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Mais oito. Mais oito. Mais oito. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. E um. Aê. Aê. Caramba, pegou o glúteo médio agora, hein? O músculo da Bezetacil. Que fica doendo dois, três dias. Mas a gripe vai embora. Vambora, ó. Perna de baixo. Já posicionou? Sobe até a altura do joelho que tá flexionado. É, na nossa época era assim. Ela tomava Bezetacil. A gripe ia embora. Mas o glúteo. Doía. Que doía uns três, quatro dias. Só trocava o lugar de dor, né? Vambora? Acelera. Vem, ó. Oito. Pra acabar. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. São dezesseis. Você lembra? Você fez dezesseis do outro lado. Falta oito. Bora. Vem junto comigo, ó. Tá acabando. Chapa do pé lá pro teto. Só mais quatro. Quatro. Três. Dois. E um. Aê! E aí, galerinha? Tranquilo? Suaram muito? Curtiram o treino? Bacana? Galera, não se esqueça de dar o like no nosso vídeo. Assista o vídeo dos outros professores. Façam as nossas aulas. Venham presencial também participar das nossas aulas aqui no Clube da DPM. A gente sempre tem uma grade de aulas bacana aí pra vocês estarem fazendo atividade em família com seus filhos. É muito bacana esse ciclo de grupo aqui no Clube. Bacana? Galera, obrigado. O professor Robson agradece. Um grande beijo a todos. E até uma próxima. Valeu! Tchau!